Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo dia 30 de julho, estamos aqui 6 e meia da manhã, posto 12 do Leblon, ali atrás é o porte de largada da ASIC Golden Run etapa Rio. Prova que vocês viram aí, que a gente fez o percurso todo de bike, dando aquelas dicas e agora é a hora da verdade. Quem acompanha aí nas redes sociais viu que eu torço o Torrozelo faz duas semanas, me tratando com gelo, anti-inflamatório, repouso. Será que eu vou conseguir correr a prova? Tô aqui, depidamente identificado com o meu número, chip. Largar eu vou largar, agora chegar é outros 500. Mas antes de largar aqui, vamos mostrar como é que foi. Ontem, lá na feira, aquela bagunça que a gente fez, encontramos com o Gustavo Maia do Programa Folha, conversamos com muita gente, mostramos bastante coisa e hoje para chegar aqui, a melhor dica de como chegar eu não dei para ninguém. Acompanha como é que eu cheguei até aqui e bora largar? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí pessoal, eu estava aqui na feira com esses rapazes aqui, quem não conhece Gustavo Cara, a tecnologia platform é o novo material de entressola que a Estes colocou no mercado no ano passado, em agosto, chegou com o DynaFlight e esse ano ele se expandiu em vários modelos Então, este modelo aqui, por exemplo, que é o DS322, é um modelo de performance com a tecnologia platform, com a espuma do platform, mas ela também está presente no Nimbus 19, também está presente no Nuz FF, são calçados todos com a entressola em platform, que nada mais é, cara, do que uma reorganização das fibras da entressola, as fibras da entressola são fibras orgânicas, que são mais leves do que o EVA comum, que te dão uma responsabilidade um pouquinho mais bacana, então, quem nunca correu com a tecnologia platform, aqui nesse desafio, tem a oportunidade de testar os calçados e se testar também na esteira, eles propõem aqui um teste que você corre na velocidade média do recorde da maratona, então a 20.5 acho que km por hora, e ver quanto tempo você consegue correr a 20.5, eu fiz o teste ontem, e cara, é brutaço, mas é legal que você consegue sentir bem o calçado, tem todos os modelos do platform que vem aqui pra você testar, e botar ele em prova, na esteira, 20.5 km por hora, aí é de você querer saber se você chega aí ou não. E aí 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 Tentando um milagre pra correr amanhã, será que vai dar? Vai dar pra fazer? Acho que não, acho que não. Fala que sim, fala que sim. O melhor reforço é recuperação. Mas eu vou largar. Não, vai pra prova, vai lá, dá um tchau, dá pra galera, sente o clima e volta pra cá. Vamos ver se eu correr mesmo depois. E aí, pessoal, dando o que eu gostava da organização da Macy's pra falar um pouquinho da prova pra vocês. Bom, a prova tá aí no sétimo ano no Rio de Janeiro, desde a primeira edição. A gente sempre teve o Rio de Janeiro como uma das principais etapas e ela sempre se manteve. Esse ano com um monte de novidades. A prova pela primeira vez na Zona Sul. Vai largar a prova do Leblon, passando toda a orla de Ipanema, Copacabana, Flamengo, Botafogo. Vindo pra região do centro, uma região histórica, uma região que nem todo mundo conhece. Região bem turística, bacana, as pessoas conhecerem, quem ainda não conhece a região do Rio. E terminando no Aterro do Flamengo com aquele visual de corcovado. Prova 100% plana. Toda a hidratação, todas as características técnicas de qualidade que todo mundo já conhece da ASIC's Golden Run. O que a gente pode criar no percurso, novidades? O percurso como um todo é uma novidade. Assim como eu acabei de explicar, ela larga num lugar novo, passa por lugares que ela nunca passou. Então tem uma mudança completa. Nos esforçamos bastante pra conseguir manter ela bem plana. Não tendo que entrar em túneis, escapando aí. Entrando um pouco nessa parte do centro antigo, do centro histórico. E com essa característica que ela tem de hidratação a cada 3km, com isotônico, com gel. Tenho certeza que quem treinou, quem se preparou vai conseguir fazer uma excelente prova amanhã. E terminar aí buscando a sua medalha, buscando mais uma meia maratona. O pessoal vai em risco do recorde da prova aqui amanhã, será? Olha, vamos ver, vamos ver. A gente tem uma elite forte aí que vai correr a prova amanhã. Não confirmei todos os nomes ainda, mas tenho certeza que tem. Tem atleta nossa que vai estar na prova também. Tenho certeza que tem todas as condições pra quem sabe buscar um recorde da prova. Boa prova pra vocês, muito obrigado. Boa prova pra todo mundo aí. Nos vemos lá na largada e na chegada. Um abraço. E aí ó, melhor forma de ir pra largada ó, pedalando. São 6 e 10 da manhã e a minha largada é 7 e 10. A melhor forma de chegar lá pra mim, eu não falei no vídeo, pedalando. Porque o trânsito não vai ser fácil lá não. Estamos agora em Copacabana, algo aqui em torno de 5km até a largada. Bora! E aí E aí E aí E aí ganhou a promoção do canal, muito bom, como é que vai ser, vai arrebentar agora? Correr igual queniano, representar um monte dos humildes com quilometragem. É isso aí, boa prova e arrebenta. Obrigado, irmão. A largada da prova é por 11, com todo mundo identificado, tem aqui, e aí fica tudo mostrando as bandeiras, pelotão E, F, que é a entradinha aqui. Fica uma pessoa observando se você tá entrando de acordo. Não adianta você doar entrar aqui, e você doer entrar no ar, beleza? Então isso aqui é o que vai dar o ajuste pra galera, poder não atrapalhar o peso da cara da frente e o de trás. Vamos lá então pra largar agora? Agora já era, entrou aqui, meu amigo. Não tem mais volta. Vamos lá. Vamos lá! Bora! Vamos lá? Vamos lá! Abaixo do corte de largada, é hora de abrir essa caçada, hora de começar a correr. Vamos largar! Vamos largar! Já era! Largou, largou! Agora é só na terra, hein? Bora os 21k! Vamos lá! Um 21k mais rápido do Brasil. Bora! Vamos parar! Vamos lá! 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 Para não atrapalhar ninguém! Ficou do outro lado da pista, na contramão, arriscando. Faz parte! Eles não tem nada a ver com a minha lesão! Vamos acompanhar a galera e fazer a imagem! Que é pra isso que a gente está aqui! Bora! Vamos lá! 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 Saída de Copacabana! Quilômetro 6 para 7! Entrando agora a Princesa Isabel! Um terço de prova já foi embora! Estamos aí com mais ou menos 40 minutos de prova! Já está misturando agora a primeira com a segunda onda! e o sol já mostra suas caras! Quem não está acostumado com o sol, já começa a sentir! Ó! E não está calor, hein! Já esteve bem mais quente do Rio nos últimos dias! Mas ó! Bora! Só faltam dois terços da prova agora! E continuamos de bike! Bom dia aí, rapaziada! Vamos lá! E falta menos que faltar, vem! E aí, crianças! Suave? Mole, mole! Metade da prova! No plano, tranquilo! Estamos aqui correndo na ASICs ao vivo com quilometragem! Isso aí! Bora, Maliba! Aí ó! Metade da prova! 10h30 já foi embora! Deu solzinho agora, meu amigo! Já era! E nós estamos aqui agora, ó! Passeando! Enquanto eles estão sofrendo! Ó! No início eu não estava gostando não! Mas agora eu estou gostando de ver a galera! Sofrendo nesse solzinho aqui! Vambora! Vambora! Bora, Rafa! Bora, bora, bora! Aqui é o seguinte, quilômetro 15 da prova, tem água, isotônico! Aqui na frente vai entrar no pier, na região ali das barcas, passa pelo centro histórico do rio e aqui já volta, ó! No quilômetro 17, do lado do outro lado, olha só! Bora, Biel! Vamos lá! É isso aí, ó! Bora! 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 Uhul! Olha aí, cara! Falei do cara agora, ó! Falei do cara agora! Tá bem? Acabei de falar que eu sabia do Acrive, porque eu assisti o seu vídeo falando do percurso e falei aí pra galera, quando for correr uma prova, dá uma olhada no programa de quilometragem, acho que ele faz as dicas do percurso antes da prova! Aí, Itaú e Bike Rio, ó! Vamos melhorar essas bikes aí, hein! Tá difícil pra acompanhar essa galera com essa bike ruim, hein! Aí, ó! Ajuda a gente aí, hein! Acabando de passar os Pacers de 1h45, ó! Prova com o Pacer é outro papo, né? Acabaram... Bora! Acabaram de passar os Pacers aqui de 1h45, ou seja, 5 minutos por quilômetro e aí vai ditando o seu ritmo, uma prova rápida como essa, faz toda a diferença se você quer bater o seu melhor tempo. Você acompanha o cara e ali você vê se tá bem ou se tá mal. Pra ter uma boa noção. Na segunda subida da prova, aí ó, já peguei ele de volta. E aí? Fala, corredores! Curtindo? Muito, cara! Puta prova linda! Percurso plano, tirando essa subidinha aqui. Correr no centro é fenomenal! E agora, cara, são 3km pra largar o coco e passar na linha de chegada. E ó, hoje não tá tão quente não, hein! Cara, a gente lagou com 17 graus, cara! Eu vou fazer... 1h53, exatamente. Corri contra a galera. Parei umas 100 vezes, cara! Tô muito feliz, mano! Fazia tempo que eu não encaixava uma provinha assim redondinha. É, garoto! Não cresceu você que nem vocês! Porra! Eu não corri! Ah, tô aqui! Já valeu, né? Quilômetro 18 da prova. Quilômetro 18 da prova. Maratona, sabe aí que existe a tal da Blue Line. A Blue Line é o caminho feliz, o caminho perfeito pro cara fazer o melhor tempo. E nós estamos passando aqui na parte do aterro, nós estamos vendo a Blue Line da Maratona aqui. Olha que bacana! Pouca gente sabe, porque aqui no Rio tem uma faixa azul contínua na rua, que é a faixa de ônibus, exclusiva de ônibus. Então a pessoa nem vê, nem repara. Mas olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha no chão. Aproveita aí a Blue Line e dá uma! Blue Line, Blue Line! É, e assiste esse vídeo que eu vou botar no ar amanhã. Tá vendo esse vídeo hoje que é segunda-feira, no canal do Silvio. Amanhã eu vou botar um vídeo no ar explicando como eu fiz a minha melhor maratona. Assiste aí que também... Bom, vida galera, como é que assiste aí? Qual o canal que é? Programafôlego.com.br. Segue lá. Amanhã vai assistir esse vídeo aí que é bacana. E aí, crianças? Como é que foi o 21K? Percurso diferente, e aí? Show de bola, cara. Percurso plano. Com pacer aqui, recorde pessoal batido. Prova? Favorável, cara. Hidratação boa. Tava muito bom. Prova redonda? Tava organizada. Prova tava boa, realmente. Prova quase toda plana, tava bem fresquinho de manhã. Agora, afinal, não dá nem pra dizer que esquentou. A organização tava boa, tinha bastante hidratação, gel, tinha isotônico à vontade também. E, na verdade, ela que foi o peixe. Eu só fui atrás ali acompanhando. Mostra a medalha aí. Aí, ó. Mais uma sub-2 pra coleção. Parabéns. Valeu, obrigado aí. Um beijo pra Nicole e minha filha que me estimulou a correr isso aí por ela. Amo muito. Isso aí. Valeu, obrigado aí, velho. Aí, eu chego aqui na linha de chegada, vou mostrar pro pessoal. Vou cumprimentar os conterrâneos que correm lá em Juiz de Fora. E fica em qual posição mesmo, vocês dois? Quarto em geral. Qual o tempo? Hora sete e alto. Sexto, uma hora seis, uma hora dez, alto. E aí? O cara sai lá de Juiz de Fora, treinando no frio, pegar esse calor, fica em quarto, em sexto. Tá ruim? É. Tá bom pra caramba. Graças a Deus os treinamentos estão saindo. Agora é continuar para os próximos desafios. Próxima prova qual que é? Ano que vem, Vitória. 10k? 10k. E a próxima prova? A Vila tem lá a gente com a G21, a América, e depois talvez tenha a G21 aqui no Rio. E aí, como é que foi a prova? Maravilhosa, clima ótimo, tranquilo, percurso maravilhoso, nos divertimos, isso que importa. O vídeo ajudou bastante, tinha uma subidinha ali e um retorno que a gente não sabe. É fundamental a gente saber o percurso e um quilômetro é um quilômetro, não importa. E 21 é 21. Parabéns. Obrigada. E aí, Poli, finalmente correu uma prova no Rio? Pô, maneiro. Foi a primeira vez. E aí, mandou bem? Mandei. Mais ou menos. E agora, a próxima agora é a Muralha? Não, é. Primeiro dia de fora, né? Depois a Muralha. E a galera que não te conhece, como é que te acha? Por que que é mulher? Canal no YouTube, ó. E agora é o seguinte, o momento mais do que é especial pra todos nós. Tudo a mesma coisa, vai ser fácil achar. Tá aí. Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo, essa foi a prova que eu não corri e a medalha que eu não ganhei. Porque, por motivos óbvios, eu não participei da prova. A hora que eu larguei, eu já joguei fora o meu chip. Eu não peguei a bicicleta. Pra evitar qualquer tipo de problema. A todo momento que eu tava pedalando no percurso, eu tentei ficar o mais longe possível. Pra não atrapalhar os corredores. Tanto que vocês viram aí as barbeiragens que eu fiz andando no meio da rua. Aqui no aterro, eu sempre tangenciava o contrário. A curva era pra direita, o pessoal fazia pra direita, eu fazia pra esquerda. E vice-versa. Pra poder falar assim, pô, o cara tá atrapalhando. Me desculpa se eu atrapalhei alguém. Mas a ideia era mostrar. E foi bacana, porque o pessoal ajudou bastante, o pessoal deu muito incentivo. Galera que assistiu os vídeos de dica, muito, 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 muito obrigado pelo feedback. Isso aí não tem preço que pague. Eu acho que quando eu gravei o vídeo, eu tinha acabado de torcer o tornozelo. Pouca gente sabe. Tava muito inchado. E eu gravei o vídeo porque eu precisava gravar e ajudar as pessoas. E era a minha ideia correr a prova. Então, se o percurso era novo e precisava ajudar a galera, já valeu a pena. E as imagens estão aí. Então foi muito bacana. Troca de experiência, comecei com um monte de gente. Foi muito bom. Agradecer a Ativo O2 pela moral que deu pra gente descrição. A AESES pela parceria. Um de parabéns. Prova redonda. Eu acompanhei de fora. Nem corri a prova. Vários pontos da prova. Não teve isso aqui de reclamação. Todo mundo muito feliz. Percurso plano, rápido, lindo. Nosso amigo Gustavo Maia. Grande abraço. Mais uma vez esteve aqui no Rio. Trocar um monte de ideia. Participou do vídeo. Participei do vídeo do programa Fôlego. Você que não conhece o programa Fôlego. Vai lá. Programa Fôlego no Youtube. Acompanhe. Nós fizemos uma... Cara. Pensa no código da 20. Nós nos sentimos no código da 20. Fizemos um vídeo ontem com ele. Vai sair na semana que vem. No centro do Rio. Ele adora história. É um cara que entende de história. Conhecemos os erros mortais de Pedro Álvares Cabral. Cara. Tem noção disso? É muita história. Então acompanha lá o programa Fôlego. Pra assistir a cobertura dele. Essa participação no vídeo dele também. Certo? E a todos que participaram. Parabéns. A prova foi linda. O sol apareceu. Mas não foi isso tudo. Ainda bem. Eu esperava que era mais quente do que foi. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer correr no Rio. Não conhece o Rio. Ó. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook. Twitter. Instagram. Tudo pra ficar bem fácil. Programa quilometragem. Facinho de achar. Programa quilometragem com K. Dá aquela moral pra gente. Pra gente que a gente continua a fazer esse vídeo de dica e da prova. Fazer o percurso da prova antes. Pra poder deixar mastigadinho pra você. Pra não ter o mínimo de transformo possível. Se inscreve no nosso canal que é importante. Dá aquela moral pra gente. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem. Você é notificado. Assistir o vídeo em primeira mão. Nosso vídeo é pontual. Segunda-feira 19h30. Mas de vez em quando sai um vídeo extra aí. Então é importante ser notificado. Próxima prova. Vamos participar agora. Dia 20. A Muralha. Lá em Penedo. Visconde de Mauá. Maratona. Torçam. Por favor. Eu preciso de muita. Muita ajuda. Pra que meu panozeiro melhore. Pra que eu possa completar as 42k. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela parceria. E valeu.